Vem, menino bonito Ai, sabe andar? Não, macho Pode vir, pode vir Vem, ó Ó, eu vou fazer uma... Você vai ficar aqui parado, virado pra lá Vira aqui Fica aí Ó Vou fazer uma proposta Eu tô com cem reais na minha mão Você vai escolher ou cem reais ou a coisa que tá atrás de você É, tem um negócio atrás de você O que você escolher, você vai tirar a venda e vai pegar O que tá atrás de eu? Hã? O que tá atrás de eu? Tem certeza? Hã? Tu não quer cem reais, não? Não Pois, tira Tira o pano Tira, rapaz Não, velho, eu tiro E aí, gostou? Parabéns, garoto Você merece Tira o pano Você merece, Gabriel Tá feliz? Oh, Gabriel Parabéns, garoto Você merece É sua Gostou? Bonito, né? Consegue ler? Mais ou menos E aí, tá escrito Lê mais alto Gabriel, você é um garoto muito esforçado E brincadeirão Sempre esteve nas brincadeiras Desde o início Nunca olhou Nunca olhou Premia ações Isso Premia ações Você merece muito Você merece muito Esse presente Foi um presente Um presente De uma seguidora Da Orlada O nome dela é Adriana Mas foi Deus Que tocou no coração Dela para te dar esse presente Agradeço 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 a Deus Por isso E aí, tá feliz? Agradeço a Deus Porque Você é um garoto esforçado Trabalhador Sempre tá ajudando Kleber Lá na hamburgueria Fazendo entrega Na bicicleta dos outros E hoje você tem Essa bicicleta Você ganhou da Adriana Sem palavras Você merece, garoto Agradeço a Deus Por isso Se você conseguir Deus abençoe Cada vez mais Nós Isso aqui Sempre Deu o primeiro lugar Isso aí Bora testar Vou dar uma volta nela Pra galera Pra fora Ah, garoto Vem, vem empurrando Pra sair ali no portão Abre ele aqui Ah, garoto E agora vai fazer A entrega do Palace Burg Na sua própria Piscada, né? Valeu, Gabriel Você merece